Olá pessoal, estamos de volta com uma questão caída na escola de preparatório de cadetes do exército. Uma questão de lógica. Ele fala o seguinte, duas grandezas são tais que se x é igual a 5, então y é igual a 11. Dessa forma, pode-se concluir que, se x é diferente de 5, então y é diferente de 11. Se y é igual a 11, então x é 5. Se y é diferente de 11, então x é diferente de 5. Se y é diferente de 11, então x é igual a 5. E se y é igual a 5, então x é igual a 5. Fica muito difícil chegar a alguma conclusão dessa forma. Então, vamos pensar no seguinte, qual é a proposição que nós temos? Nós temos a proposição P implica Q. P é x igual a 5, então Q é y igual a 11. Aqui está a implicação na negativa. A negação disso. Nós vimos que a negação disso era equivalente a quem? A negar o último, negar o primeiro e a implicação. Acontece assim. Então fica fácil agora. Por quê? nega-se o segundo. Qual é a negação de y igual a 11? y é diferente de 11. Então, se y é diferente de 11, então, qual é a negação de P? P é x igual a 5. A negação é x diferente de 5. Então, a proposição não P implica Q, ela é equivalente a não Q implicando não P. Então, nós vamos ter como opção correta a letra C. Se y é diferente de 11, então x é diferente de 5. Resposta correta, letra C. Cai muito, gente, muito em concurso isso. Então, não posso esquecer, né? que essas proposições são equivalentes. Dizer isso é dizer isso. Ok? Gente, um abraço. Até a próxima. Façam as suas observações, os seus pedidos. E continue dando uma força lá para o nosso canal. Um abração. Até o próximo encontro.